Na Zona de Perigo Bailão da fronteira, o detetive da bandeira Sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Tanto na Zona de Perigo Foi bebendo minha boca com a mão neveu no carro Essa bebê provocava o nada lá pro céu A Devisando, vai, eu tô gostando bem Ela me pede mais, para não beber bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando lá de ver A Devisando, vai, eu tô gostando bem Ela me pede mais, para não beber bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando lá de ver Você pediu que o detetive toca Sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Tanto na Zona de Perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provocava o nada lá pro céu A Devisando, vai, eu tô gostando bem Ela me pede mais, para não beber bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando lá de ver A Devisando, vai, eu tô gostando bem Ela me pede mais, para não beber bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando lá de ver Em sentar, vai, eu tô gostando bem Não, ela me pede mais Dizendo, vai, eu tô gostando bem Vem jogando lá de ver Em sentar, vai, eu tô gostando bem O que é isso?